Eu já vou embora, pelas ondas do mar Eu vou ver, pelas ondas do mar Eu vou embora, eu vou embora Adeus, vou, vou, adeus Adeus, eu já vou embora Pelas ondas do mar Eu vou ver, pelas ondas do mar Eu vou embora, eu vou embora Adeus, vou, adeus Adeus, eu já vou embora Pelas ondas do mar Adeus, eu já vou embora 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 Eu já vou ver, pelas ondas do mar Eu já vou embora Eu já vouاض Música 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 Música